O Quentinho, o Povinho na conexão, bateu, olha o Siman, meio que de canela na bola ali agora Quase que foi que enganado, Robertinho, dominou Voltamos nas atividades aqui, peço perdão aí pela técnica que teve aqui agora Olha o Carrapicho, dominou, vai bater, vai fazer, tocou, olha o Ninho Perdeu o tempo da bola, olha o goleiro de Siman, chegou junto, tirou Siman A bola foi em lateral Olha o Roberto, chutou meio travado ali agora, uma dividida com o Betinho ali A bola saiu em escanteio para a equipe de amarelo Carrapicho vai para a cobrança de escanteio, meio lá no rolado para o Siman A torcida está ali, olha o gol, olha o Ninho, bateu, defendeu o Siman Saiu comendo poeira ali agora o Siman, saiu relando os joelhos todos ali agora Mas fez a defesa Ei, Valdeci, olha o Siman Só o Roberto dominou É pressão, um time de amarelo Tocou, Carrapicho tocou para o Ninho, perdeu a chance, foi travado na hora da galha Olha o Roberto, dominou Olha o Betinho, chegou marcando, chega junto É só pressão agora o time de amarelo, hein Dominou o artilheiro da tarde, Betinho, com dois gols marcados até agora na pelada Olha o Betinho Lançou, make errado Carrapicho, tocou o Ninho, Coruja Tocou um pouco na cara, dominou o Lucas e tocou Olha o Siman, bateu, dominou o Evaldo Recuperou Tocou para o Gabriel, o Gabriel pintou, o Valdesci Neném Corrinho ficou para trás Olha o Valdesci, sabe para que empurrando é o Ninho agora É falta para a equipe de azul Aí o Betinho, o artilheiro da tarde Evaldo não dominou, olha o Ninho Ux, olha Olha aqui, arranca, arranca nada aqui Meu Deus do céu E o Renato dominou, tocou para o Ninho, Coruja Pintou de corpo, bateu Olha o Carrapicho, travou na hora galha Olha o Evaldo Travou na hora galha Evaldo, hein Olha o Carrapicho, lateral para a área Ninho Coruja bateu, o goleiro se manda defender Lançou Betinho, lançou o Ninho Roberto antecipou e dominou, saiu jogando Vamos o Luquinha Luquinha vai tocar para o Carrapicho Dominou o Carrapicho Chegou o Zagueiro Sandrinho, tocou para o Renato Renato dominou, fez a proteção, saiu lateral a bola Travou para o Silvio Marelo, olha o Valdeci Coruinho Tocou para o Lucas, olha o Lucas Vai bater Tocou para o Renato, o Renato vai lançar na área Olha o Coruinho, bateu Nossa, defendeu-se, mano Quase que a bola entra, hein Ai meu Deus do céu, o que eu vou dizer lá em casa, hein Quase que a bola entra Olha o Carrapicho Vai cruzar na área, bateu, desviado aí esse canteio E até agora só dois gols, hein Justamente dois gols marcados pelo artilheiro da tarde, o Betinho Olha esse canteio, o Carrapicho Lançou na área, se manda, saiu mal Passou na trave Olha o desvio Recuperou o Gabriel Olha o Gabriel Opa, falta marcada Falta do Renato em cima do Gabriel Deixou o Renato para trás ali O Renato foi obrigado a fazer a falta, hein Atenção, dominou o Juninho Já perdeu para o Roberto Roberto dominou Tocou para o Ninho Ninho dominou mal, recuperou o Evaldo Olha a proteção e falta marcada Falta marcada em cima do Evaldo É isso aí, dominou o Gabriel Olha o Betinho atilha da tarde Olha o Betinho Olha o Betinho Bateu para fora Dominou o Renato A equipe de amarelo está chegando Olha o Corquinho Olha o Corquinho Olha o Corquinho Vamos sair um lateral para a equipe de amarelo Vai achutando para a gol que faz gol O Betinho O Betinho O que é o Caravote O Betinho liga aqui O Betinho liga aqui Ai meu Deus do céu Ele está filmado este negócio Pelo amor de Deus Olha dominou o Renato Vai tocar Lançou Olha o Ninho Vai bater Bateu Explodiu na bunda do Sandrinho ali Olha o Ninho Dominou Trocou Carrapicho Tabelou com o Ninho Olha o Ninho Tabelou com o Carrapicho novamente Bateu Tirou o Evaldo Olha o Juninho Fez o corta-luz Passou pelo Roberto Olha o gol Olha o gol Olha o gol Defendeu o Boca Olha o Betinho Bateu Explodiu no Roberto Olha o Betinho Olha o Carrapicho Olha o gol Nossa Olha o Sandrinho Chegou o meio de que arranca a raba ali o Sandrinho